Os confrontos tiveram início quando um comboio que estava bloqueado pela população começou a avançar. Foi o comboio, as pessoas à frente e o comboio começou a andar. Está para aí a guarda toda a bater nas pessoas e o comboio a andar. Isto é uma falta de consideração. O maquinista? O maquinista, depois o comboio a andar. A composição proveniente da régua tinha saída marcada do mar de canavês às 17h56, mas perto das 7h da tarde continuava parada pela ação dos manifestantes. Nem com apelos, a população se moveu. Eu queria que o pessoal se isso são linhas, não saem agora. A nossa intenção não é esta. A nossa intenção é a ordeira, fazemos as coisas para o diálogo. Mas o povo está aqui, está farto de ser enganado. Estou aqui nesta participação, enquanto cidadão e enquanto presidente de Câmara, para manifestarmos a nossa vontade. Acho que a nossa vontade está clara. E acho que não há razões agora para obstruir a saída dos comboios. Pelo contrário, acho que os comboios devem circular, porque nós somos pessoas ordeiras e civilizadas. A tarde marcada pelo bloqueio dos comboios e os confrontos com a GNR até tinha começado de forma pacífica. Utilizámos todos os dias para trabalhar. Trabalha no Porto? Sim, sim. Utiliza todos os dias esta linha de comboios? Todos os dias. Está aqui para se manifestar contra esta decisão? Estar a IAB, se não o tiro. O que eu frequento muito estes comboios é para ir a médicos e visitar o meu filho, etc. E sem estes comboios estou cortada, porque não há possibilidade de irmos no outro comboio, que é muito caro. Queixas da população marcoense num dia em que se manifestava contra a decisão da REFER de suspender 15 ligações entre Lousada e o Marco de Canaveses. Obrigado.